Eu não deixei uma luva perante o mar, não falei qual que é O oceano, nunca Mas né Pelo menos uma marca minha perante o universo tem Não, não entendi Você tava andando, como que foi isso? Você tava andando, aí você tacou uma luva no mar e falou isso é pra vocês meus fãs? Nossa, foi a teoria Legalzinho é ponte para Terabit Top 3 filmes do Sidoka Que se o Sidoka for pra uma ilha e o gênio falar Você tem direito a 3 filmes Quais são os top 3 filmes? Meramente me dá uma lâmpada pra eu rastar Pra o gênio aparecer Toma Como é que Como é que esfrega a lâmpada? Eu sou o gênio 3 pedidos 3 pedidos, nem 3 filmes, 3 pedidos Uma pizza moda Qual que é a pizza moda? Aquela que tá na moda Pega uma pizza moda Segunda coisa Refri, né? Qual é, Mítico? Caralho, você vai gastar 2 pedidos, uma pizza e um refri? No primeiro pedido você tinha podido Você vai beber o terceiro Qual que é o terceiro? Tudo em triplo O cara vai gastar a lâmpada pra pedir 3 pizzas e 3 refri Uma pizza e um refrigerante Até porque, se você tá alimentado, você consegue viver mais Mas aí você vai se alimentar só por aquele momento, né? Minha irmã, mas você vai ficar pedindo pedido pro gênio? Sim O gênio é você Caralho Então a gente tem que pedir pra gente, né Cidoka? Se você olhar no espelho e falar Eu sou pica E mostra que você não tá pela grana Você tá pela arte É, mano A questão minha é o seguinte A partir do momento que eu deixei a minha filha herdeira Eu quero fazer história Já era Tá ligado Porque a partir do momento que eu sei que nunca mais vai faltar nada pra ela Nada Eu quero fazer história Não tô nem aí pra seus vios, mano Foda-se os vios Foda-se tudo, mano Eu tô aqui pra fazer pelo que eu amo E se eu quiser soltar uma música agora, eu vou soltar Duvido Ah, sério? Você duvida? Soltar uma agora? O pessoal devolando Uma agora? Agora? Do direto do Podipá Todo mundo que tá na live e ouvir, eu duvido Não, ele soltar uma agora, eu duvido, viado Juro, porque... Não, não quero Eu não quero prejudicar ele Segurança Cê fudeu Manda o Lifetime fazer arte lá No Premiere Vou mandar o ar pra ele agora Até o que eu quiser Mas dá teu caralho, você tá perturbado Meu irmão, eu desci da hora onde eu estiver Bota o timezone do Japão aí Timezone do Japão Eu amo esse moleque Mano, ele ia soltar, viado Ele ia soltar Ele ia soltar Eu ia pegar a cela pra quê, mano? Fus? Tem, mano, a partir do momento que você tá comigo Você tem que entender uma coisa Eu sou louco Mãe, perante papel? Não, perante... A minha opção, em ponto de vista Sim Isso Sou Passa pra mim Quem quiser comprar Fácil Busca o quê? Vai comprar onde? O dinheiro e ganha É no crédito Cai só a vez que vem Se doc, se você ver o álbum do Igão Sério? Muito bom, mano Não é porque eu... Ah, mano, papo reto Você sabe que eu não sou assim De me engavar, doc Cê tá ligado? É sério esse doc inchado Vai se fuder, man O episódio do Igão tá muito bom E você que tá assistindo aí em casa, mano Sério, quando eu lançar o episódio do Igão Eu quero todo mundo em peso Sabe qual é a minha música preferida? Qual? Quatro Vou fingir que eu sou um mítico Pode Pode É um cara relíquia? Ele é relíquia esse mano aí? O Pete é muito relíquio Ah, tá te mentando Ah, tá nada Mano, a impressão da pessoa é que você é um cara feliz Mano, é só no botão Esse sou eu Entendeu? Minha mãe tá me ligando? Deixa eu falar com ela aí Mentira que sua mãe tá te ligando É verdade Ela tá te xingando falando pra você parar de beber Não, deixa o menino beber Qual é a mãe? Tá ao vivo, tá ao vivo Fala Mas não quero saber Você para de ficar muito louco aí Tá dando muito louco aí Viu, Nigo? Para de ficar loucão, tá bom? Mãe, eu vou fazer a mim Ó, mãe, eu tô bebendo café Que café é o cacete Então você para de ficar muito louco aí Tá ouro? Porque eu tô louco? Tá louco? Eu tô falando merda Você não tá nem segurando as palavras direto, cara? Mas, mãe, eu sou mineiro aí Nós engolam as palavras que isso tudo Não, senhor Mas você tá na sua loucura aí Manda um beijo pro pode pai aí E pra todo mundo que tá assistindo, mano Beijo, beijo pra todo mundo aí Fazem beijão Beijigão Fala beijão, beijo mítico Fala Não Isso aqui é um presente que a gente devia ter tido aí Caralho, ó Não quero flash Não quero foto Tô com vergonha Ó, isso aqui é um presente do nosso patrocinador Chivas Riggle Que a gente entrega pra todos E a gente Ô, a gente é embaixador da Chivas, tá? Só pra você se ligar, meu irmão Você tá de palhaçada comigo, fulano? Acabou de soltar a Frank Lampard Você vai pular daqui Diretamente pro canal do Sidoca Ouvi em geral É muito importante todo mundo ir pra lá Porque, tipo assim Os primeiros minutos As primeiras horas As primeiras horas